E... fala galera, beleza? Rafael na área e bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, dessa vez estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, né? Que é de um jogo que não é Minecraft, é o Broforce, um jogo muito bacana que eu achei aqui na internet. E eu vou jogar um pouco aqui enquanto eu faço algumas explicações para vocês. Bom galera, eu criei o meu canal ano passado, o meu intuito era que eu pudesse crescer e postar vídeo para vocês. Só que o meu canal ele cresceu um pouco, só que eu praticamente abandonei o meu canal. Essa era a verdade, eu parei o canal e não quis continuar de certa forma o canal. Mas, eu vi que o canal, nesse tempo que eu fiquei parado, ele começou a pegar algumas visualizações consideráveis. E eu decidi que eu vou continuar com o canal. Bom galera, o principal motivo de eu ter parado o canal é porque eu tive que estudar, sim, estudando vestibular. Estudando para o vestibular e eu não tenho... opa, já morri. E eu não tenho muito tempo para ficar postando igual ano passado, porque ano passado, para quem não sabia, eu estava no segundo ano do ensino médio. E, claro, eu estudava, mas eu tinha mais tempo para gravar mais vídeos. Só que esse ano foi meio corrido, então eu fiquei ausente do canal um tempo. Mas, eu não queria continuar mesmo. Só que, vendo os comentários, eu tive vontade de gravar de novo. E bom galera, o meu intuito nessa retomada do canal é... Poder gravar vários jogos, né? Porque vários jogos bons vão lançar este ano e eu estou esperando que eu possa comprar, ter os jogos e gravar para vocês. Isso aqui, bom galera, é... Eu ainda estou meio enferrujado, eu tive que baixar os programas tudo de novo, porque eu tive que formatar o meu computador. Deu uma infinidade de problemas. Então, eu vou tentar voltar ao ritmo de gravação, pelo menos um videozinho por dia. Alguma coisa bacana que vai agradar as pessoas, né? Droga. E eu quero poder também crescer, né? Realmente poder ganhar algum dinheiro com o YouTube, né? Nem que seja o salário mínimo, qualquer coisa, né? E bom galera, esse vídeo não tem nenhuma gameplay específica, eu não estou nem apresentando esse jogo. Eu só estou usando ele de fundo para não ficar só uma tela preta conversando com vocês. Mas o que eu quero é poder falar que eu voltei e que eu vou continuar postando os vídeos. E bom galera, só para falar um pouquinho desse jogo, é basicamente assim. Esse jogo se chama Broforce e é um compilado de vários heróis, heróis de cinema, de séries. E eles mudam o nome dos personagens para alguma coisa com a palavra Bro, tipo Bill Smith, eles botam Bro Smith. E é bem engraçado. E bom, basicamente o nosso jogo é pacificar as ilhas, os lugares, porque basicamente esses assassinos, até o capeta, aparecem para acabar com a gente e tal. E bom, basicamente nós podemos escalar as paredes, pular, fazer de tudo. É um jogo bem bacana para você passar o tempo. Você não precisa ter um PC super potente, qualquer computador ali vai rodar. Ah, que legal, destruir a máquina e na explosão dela eu morrer. É, o meu PC ele... Eu não vou dizer que é um PC antigo, ruim, porque eu comprei ele em 2013, faz um tempinho já. E ele tem uma GTX 650. Ela está rodando bem os jogos, não é uma placa de vídeo ruim. Mas eu pretendo com o canal poder conseguir um dinheirinho, comprar mais placa de vídeo e investir, né. Bom, galera, esse vídeo foi mais de aviso mesmo, não vai ser nenhum comentário, nem de jogo, como eu disse. Não é mais para ser uma desculpa para eu poder dar esse aviso, certo? Então, galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like favorito. Se inscreva no canal e... Bom... É... Bom... Se inscreva no canal. E aí E aí Obrigado.